Max Toulton. Tinha uma mulher. E o outro que eu matei. Este? É. Enviei os pêsames à família. Esse é o líder. Eric Gauss. Acreditamos que ele seja o responsável por pelo menos dezenas de assassinatos. Inclusive do assassinato de um dos nossos melhores policiais ano passado. Oferecemos cem mil pela cabeça dele, mas não ajudou em nada. Você ajudou muito. É tudo o que preciso saber. Espera aí. Não é tudo o que eu preciso saber. Aqueles miseráveis mataram Isabelle e pôu bem na minha frente, cara. O que você espera que eu faça? Eu sou um caçador profissional, Halston. Eu sei que é. Nós também somos. Então, já que sabe tanto sobre ele, por que ainda não pegou? Esse cara é praticamente invisível. É a coisa mais parecida com o fantasma que eu já vi. Talvez precise de ajuda para encontrar esse fantasma. Escuta, Johnny. Este caso é muito complicado. E é um julgamento importante. A minha prioridade número um é acabar com Luiz Sarazan. E o envolvimento de Gauss torna tudo muito mais difícil para mim. A última coisa que precisa é um lutadorzinho de karatê se metendo para arranjar uma grana. E aí, você acha que eu estou interessado em dinheiro? O preço está fugindo? Não, tem, tem. A cura! Foi um prazer ajudar. Procurados Max Thalton Erick Gauss. Max Thalton? Tinha uma mulher. E o cara que eu matei. Este aqui. É. Envio meus pêsames para ele. Esse é o líder. Erick Gauss. Supõe-se que Gauss seja responsável por pelo menos uma dúzia de homicídios recentes. Incluindo o assassinato de um dos nossos melhores policiais no ano passado. A uma recompensa de 100 mil dólares pela captura dele. Obrigado pela ajuda. Era tudo o que eu precisava saber. Espera aí. Mas eu preciso saber demais. Aqueles canalhas mataram Paul e Isabelle bem na minha frente. O que espero que eu faça, hein? Eu ganho a minha vida caçando homens, Halston. Eu sei que você faz isso. E nós também. E se já sabe tudo sobre o Gauss, por que você ainda não pegou ele? Espera aí. O sujeito é quase invisível. É o mais perto que eu já cheguei de um fantasma. Talvez precise de ajuda para pegar esse fantasma. Olha, Damone. Este caso é bastante delicado. E terá um grande julgamento. A minha prioridade neste momento é prender Louis Sarazin. E se Gauss estiver envolvido nisso, vai dificultar bastante as coisas. E a última coisa que eu preciso é ter um cowboy do Karatê por perto, tentando ganhar uma grana com isso. Ei! Acha que isso tem a ver com grana pra mim? Pega! Peguem ele! Pega! Alguém se guia! Pega! Vem comigo! Eu adoro estar. Calma, calma. Quieto. Voluntário. Procurados Max Dalton e Eric Gauss.